Hummm 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 hummmm Tá muito bom Hello people! Estamos aqui para mais um programa no nosso canal, na temporada Ilhabela e hoje eu tenho uma convidada muito especial pra mim a musa do minimalismo no YouTube vem pra cá Renunes! Muitas palmas porque Renunes merece muitas palmas Obrigada pelo convite Muito obrigada pelo convite Gente, eu tô muito feliz de estar por aqui hoje Gente, eu preciso contar pra vocês uma coisa A Rê Ela dá uma aula, um curso que chama Realiza E eu ganhei de presente esse curso E eu sou aluna da Rê E aí eu devo confessar pra vocês que Esse canal que vocês assistem Que aliás, se inscrevam aí Pra poder dar aquela moral pra gente Esse canal existe 60% graças a mim Aos meninos da Marra Ao Gabi E cara, 40% é graças a esta mulher Nossa Porque eu sou uma pessoa desorganizada Uma pessoa que tem muitas ideias e realiza pouco Eu boto as coisas no papel e não tiro Cara, a Rê com o Realiza Mudaram a minha vida Porque agora eu faço as coisas, eu sou organizada Eu tenho um planner, tá bom, queridos? Eu tenho um planner, graças a ela Eu uso coisas online, boto tudo na nuvem Maravilhoso, gente Eu não tenho o que falar Tô emocionada, olha, Larissa, não tem noção Isso daqui pra mim é a maior validação que alguém pode ter na vida Obrigada mesmo, amiga Eu fico muito feliz Porque assim, eu acredito Eu sei do seu talento, de tudo que você faz Então era só colocar em cada caixinha Ó, Zezinho querendo participar Um momento emotivo, sabe? Um momento emocionante aqui nesse canal De duas pessoas rasgando seda mesmo Porque ela merece Ela gosta do meu trabalho Eu gosto do trabalho dela, é isso aí E o Zezinho querendo atrapalhar Zezinho, francamente Mas gente, olha, esse canal vai bombar tanto Eu já vou falar pra vocês se inscreverem e tocar o sininho Porque vai vir muita coisa boa, né, Lari? É verdade E olha, eu confio nessa minha amiga Só faltava colocar nas caixinhas Agora que organizou, o negócio é bombar Porque olha, vocês vão amar E cada vez coisa mais maravilhosa Eu tenho certeza Ai, obrigada Então, ó, vamos parar de papo agora E vamos cozinhar Porque a gente hoje, ó Se as moscas deixarem, né Porque estamos na praia Aquela coisa A gente quer fazer cenário bonito Aí tem essas intempéries Mas vamos lá que vai dar certo Vamos fazer hoje uma lula à Provençal A Rê gosta de coisa leve Comida mais saudável Fácil de fazer Pra poder levar o povo pra cozinha Então vamos fazer uma coisa com poucos ingredientes Primeiro, a única coisa difícil É limpar a lula Se você não quiser limpar Você vai na peixaria e compra limpa Em anéis Eu prefiro sempre a lula nacional Porque ela é menorzinha E a gente também vai estar fomentando aí O nosso mercado do pequeno produtor Dos pescadores Acho que é importante a gente ajudar o que é nosso E a lula chilena A lula importada Ela é aquele anel mais grandão, sabe? Sim Então eu acho ela um pouco mais borrachuda Então eu prefiro a nossa Uma coisa que eu falo muito é sobre isso, né? Pra gente valorizar o comércio local Valorizar o pessoal daqui Fazer o dinheiro rodar aqui dentro Isso é muito importante Muito importante Ó, a gente vai tirar Primeiro o que tem dentro da lula Sai isso daqui, ó Que parece um plástico Mas não é plástico Faz um canudinho, né? É Que interessante Olha a textura É, exatamente como um plástico Muitos peixeiros chamam inclusive de plástico Falam, ah, vou tirar o plástico da lula A gente tira agora a parte dos olhinhos Isso aqui a gente não usa O tentáculo a gente usa Vamos colocar aqui Mostra, sai Sabia que eu achava que o tentáculo era tipo mini lulas? Jura? Eu achava que tinha lula grande Com essas grandes partes que viravam o anel E ali era uma mini lula, um filhote Olha, eu já ouvi cada coisa Tem gente que chama de cabecinha de lula Tem gente que chama de pé de lula Eu falo, gente É um negócio que não tem pé nem cabeça lula então, né? Porque não é possível E aí aqui, ó Muita gente chama de canudo Acho que esse nome é mais apropriado, talvez Aqui a gente tem a opção de deixar vermelhinho ou branco Se quiser deixar branco É só raspar assim, ó Com a lâmina da faca Que a lula vai ficando branquinha Como que você prefere? Ah, eu prefiro natural, colorida mesmo, né? Afinal, aqui é A gente ganha tempo, a gente otimiza tempo E a cor natural Eu deixaria ela na cor natural Então vamos pro roots Aproveitar ela inteira Isso aí Eu também sou fã disso Pouco desperdício Exatamente Já que vai usar o bichinho Vamos usar ele inteiro E a lula é um bicho muito legal, né? E aproveita muito, né, Lari? Muito Aproveita tudo, ó Essa parte aqui da barbatana a gente usa também Sabe que a primeira vez A primeira não A única vez que eu vi lula E, gente, vocês sabem que Eu gosto de mergulhar Eu sou uma pessoa assim Não mergulho tanto quanto a Lari Mas faço snorkel e tal Mas a única vez que eu vi lula Faz pouco tempo Foi aqui na ilha Tava com o Rodrigo, né? A gente tava mergulhando E eu vi uma famíliazinha, assim Foi muito emocionante Ela é linda, gente É muito linda Ai, eu não tava no mar nesse dia Fiquei tão chateada Que eu não vi lula Nossa, eu fiquei assim Ai, é isso? Gente, quanta mosca Que loucura Vamos pra lá? Bom, agora eu vou dar um talento aqui Pra poder diminuir a quantidade de mosca E a gente vai pra panela pra cozinhar Tá bom? Então vamos começar agora Nosso alho Provençal nada mais é do que Alho, azeite, salsinha Tudo que for a Provençal Sempre vai ser... Sempre vai ter bastante alho Se a pessoa quiser colocar as ervinhas diferentes Tudo bem Mas o Provençal tem alho Cara, isso é incrível Porque eu sou louca por alho Amo alho Então toda vez que eu olhar ali no cardápio E tiver um Provençal Eu já posso ir no... Vai na fé Gente, inclusive Eu tô tendo uma ideia aqui De fazer um vídeo Explicando as pessoas A entenderem os cardápios Porque tem tanta coisa diferente Ju É... Sei lá O que mais? Um negócio que tem no cardápio Gabi, me ajuda O que que tem nos cardápios Que a gente Tem dificuldade de entender Musseline Às vezes a pessoa não sabe O que é musseline Qual a diferença do musseline pro purê É uma calda ao jus É uma carne ao jus Ao roti Então eu vou fazer um vídeo Comenta aí se vocês quiserem ver esse vídeo Que aí eu faço explicando os cardápios Pode ser um vídeo bom Eu já quero Já tenho muita... Vou mandar minhas dúvidas É, porque tem bastante coisa difícil por aí Ó, vamos colocar azeite Generosamente Olha o perfume Hum... E alho Nossa, é alhão Alhudo Quanto será de alho Quanto será de alho que tem aí Olha, aqui tem uns 4 ou 5 dentes Mas a descrição do vídeo tem a receita certinha E também tem o link pra você baixar o PDF Imprimir tudo bonitinho E fazer um livrinho do canal Olha que maravilhoso Também Vamos fazer o livrinho Todo mundo cozinhando bem lindo Ó, a gente vai dar um tempo aqui pra ele soltar o aroma E dar uma colorida pra ele dar uma douradinha É um azeite e alho É vida, né? Nossa, é a base É a base, né? Não tem como É muito bom Se você quiser jogar uma cebola aqui, também não tem problema Eu prefiro assim, porque é o simples, o prático Já tá douradinho Vamos jogar a lula Porque senão Ele pode queimar Tenta escorrer bem a água Pra não ter perigo Ó, vou aumentar o fogo Porque eu não quero que ela solte muita água Posso mexer? Não precisa Deixa ela aí descansar Quanto menos a gente mexer Menos ela vai soltar a água Ó, dá pra dar uma mexida aqui pro alho não queimar Tá no alho E vamos botando as lulas aí A lula é rápida Ó, você tá vendo como ela já tá mudando de comportamento? Olha a cor dela, como já tá diferente Tá vendo que ela tá deixando de ser assim, ó Mais molenguinha e transparente Pra ficar bem branquinha e mais firme, ó Ah, ela vai, então o tom dela, ela vai pro branco Ela vai pro branco Legal E aí, não precisa ficar mexendo Tá Bota ela aí e deixa ela entender o que tá acontecendo Ela vai pegando esse gostinho do azeite, do alho E vai cozinhando aqui, ó Eu já amei essa dica, porque eu sou louca da mexida Não precisa, cara Mexendo, mexendo Acho que a gente não demorou nem dois minutos aqui É muito rápido Eu já vou provar pra ver a textura que ela tá Quase pronta É muito prática Então uma coisa, mesmo quando você for receber os amigos na praia Se você tiver com uma turma Se você quiser jogar ali, é muito fácil Eu aqui, ó, só na coçadinha no canto da canela Que os borrachudos, tá na hora deles, gente Ó, eu provei, acho que falta um pouco de sal Então eu vou colocar um pouco de sal E desligar o fogo, tá pronto Agora eu vou buscar um prato bonito pra gente poder montar essa apresentação Tá pronto o nosso prato Uau! Só falta a salsinha e o prato Peraí que eu já volto Ó, voltamos O que que falta aqui? Salsinha Capricha na salsinha Eu amo erva, gente E é muito saudável, né? A digestão fica outra Tudo muda, né? Com erva E você sabia que só pode colocar no final, né? Ah, não, não pode cozinhar Não Porque senão ela vai perder a cor, vai ficar amarga, vai ficar marrom Não vai ficar nada Vai deixar de ser fresquinha Então, ó, tá aqui nosso prato Se quiser, pode comprar aquele alho frito já pronto Sabe aquele que vem um monte de floquinho? Sim, aham Jogar por cima, que aí vai dar mais uma crocância E aqui a gente pode ou colocar aqui Ou colocar direto na torrada Servir tipo uma brusqueta De Lula Provençal Perfeito Hilária, pergunta que não quer calar Aqui somos do minimalismo Gasto consciente Gostamos de gastar com o que realmente importa Que são as experiências Me conta aí Quanto gastaria mais ou menos Quanto custa a Lula? A gente tem um norte aí de valor Olha, aqui na praia A Lula tá em torno de 45 reais o quilo Dela suja Então ela perde aí uns 30% 20% Então faz a conta aí e vê quando você precisa Com um quilo pra quatro pessoas Cara, dá pra fazer bastante coisa Gente, você vê que é um prato tão bacana Tão legal E não precisa gastar muito Você consegue ter um super prato saudável E chique, né? Todo mundo acha chique Lula, frutos do mar Não fica caro Dá pra fazer Não, e rápido Amei Amei Já vai entrar pra... Rápido, prático Ó, aqui tem um pouquinho do caldinho Dá pra gente jogar em cima também Porque na hora de chuchar o pão Isso aqui tem um valor Não é mesmo? Ó Hashtag Tata Aprenda Tata não Que vai fazer a senhora Tata, vou trazer ele aqui Pra fazer outra receita Tata, tá ficando bom na cozinha Não sabia nem ligar fogão Quando a gente começou a namorar Jura? Jura, é bom Agora ele faz quinoa Ele faz de tudo O que você fez? Porque o Rodrigo segue Sem saber ligar fogão Ou fazia Ou morríamos de fome É, alguém tem que cozinhar Na época Então, né? Jogar uma pimentinha aqui Pra finalizar Tá pronto Uau Junto com o pão Esse pão aqui É um pão de fermentação natural Maravilhoso Que hoje em dia Você já encontra com mais facilidade Nas padarias mais bacanonas Que tem por aí E aí você junta isso com isso E faz um appetizer maravilhoso Maravilhoso Amei Um jantar delicioso Amei Amei, perfeito Agora eu vou dar um tapa nisso aqui Pra gente poder provar Com um cenário mais bonito Combinado Bom, chegou a hora da verdade Agora vamos comer Mudamos aqui um pouco de cenário Vamos sentar gostosinho Só faltou, sabe o que? O chá na taça Nossa, um chá na taça ia muito bem agora Gente, chá na taça é a marca registrada da Rê Vamos fazer um dia no canal? Vamos Para o povo aprender? Combinado Muda a vida Hoje vamos na Lula mesmo Olha como ela tá linda Ai, é um desafio Comer só que sem se sujar Mas se sujar também Tá tudo bem Já vai com a camiseta Que pode sujar, né Lari? Pois é A gente já tá com a roupadinha Gente, comer com a mão É a melhor coisa que tem Ó Vamos lá Tá muito bom Maravilhosa E zero borrachuda Zero Mas o truque é esse Nada de tempo quase Você viu? Foram, sei lá Três minutos Quatro minutos E a Lula já tá no ponto Gente, zero sensação de borrachuda da Lula Nenhuma Maravilhosa Que textura E o povo tem que entender Cara, cozinha É com a alma Vai sentindo Pega uma Prova Tá crua? Deixa mais um pouco Tá boa? Tira Tira da panela quente Porque ela continua cozinhando ali Isso é muito importante Porque às vezes você só desliga o fogo E deixa lá Vai ficar borrachuda a sua Lula Então é isso, gente Agora eu e a Rê vamos comer Tá? Que a gente tem mais o que fazer aqui E você que tá aí, por favor Se inscreve no canal Clica no sininho Conta pra mim O que você quer ver Num próximo vídeo Dá like Compartilha Me ajuda Vai Faz esse canal crescer Um beijo Até o próximo vídeo Ai, tá muito bom Zezinho Quer Lula, Zezinho? Não pode Lula, Zezinho? Tchau